Eu até pegava, a garota está longe Calando pra história, deixando sua marca Até hoje nada é bom, seus dias de graça Alexandre, o grande Felipe, o piote Marcelo, o cebola, Renato, o curso Das 11 ao pé de Mercury, MC da Leste Lá trai a Carlos Magno e Landa Marrelo, com respeito, ninguém me defeito Embaceca, com orgulho, único direito Agora você tem que suar Não, eu falei errado Agora, mas um pouquinho e depois Não, mas é bem, deixa eu só até despedaço Vamos ver como é que é despedaço Depois quando você separa uma parte de um lado e outra de outro Ai, tá meio legal Tem como tá tudo saindo uma só Tá meio borrado Tem como tá tudo saindo uma parte de um lado e outra 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 de um lado e outra